Olá pessoal, eu sou o Samuel Quelles e esse é mais um tutorial roteiro de cinema, o Camino dos Fortes. Eu quero pedir para vocês se inscreverem no vídeo ou favoritarem, clicar em gostei. Para quem ainda não teve acesso ao roteiro, acesse esse link logo abaixo, vocês vão precisar, para avaliar agora os diálogos, vamos falar sobre diálogos, vamos começar a falar sobre diálogos. E é uma pergunta recorrente de todo roteirista iniciante, até mesmo mais veterano, como fazer bons diálogos? Como fazer aquela fala, aquele contexto dialógico que prende o espectador? O que é vital, o que é certo, o que é errado? E a gente vai e encontra aquele monto de informação que não atende as nossas necessidades. Outra pergunta, o diálogo deve imitar a fala cotidiana? Aqui eu listei só algumas das indagações que assaltam o roteirista iniciante. E realmente o diálogo é um grande problema. A ação é primordial, é importante. Diálogo, mesmo sendo o mínimo, ele tem que falar o máximo. Correto? Pensando nisso, eu criei a teoria do diálogo cinematográfico. Estudei vários roteiros, li bastante sinopse, roteiro personal, internacional. Alguns filmes e eu, alguns filmes, cataloguei alguns diálogos e nós vamos daqui pra frente estudá-los. Em cima desse material, eu trabalhei a TDC, Teoria do Diálogo Cinematográfico. Foi criada por mim, vocês podem pensar, poxa, o cara está criando teorias. Mas tudo bem, teoria é pra ser contestada com o passar dos anos, aprimorada, refutada. Então, é algo pra ajudar realmente a vocês escreverem bons diálogos. Então, nesse material estudado, eu pude separar tipos de diálogos. Diálogo na forma direta, o diálogo progressivo, o diálogo regressivo, diálogo digressivo, diálogo de citação, diálogos combinados. É que vai combinar algumas dessas formas anteriores. Nesse vídeo, eu estou apenas citando os princípios dessa TDC e nos próximos vídeos, vamos falar demoradamente, detalhadamente, sobre cada um deles com exemplos. Tudo bem? Eu creio que isso vai dar um balizamento muito bom pra vocês a respeito de diálogos. O que a gente aprende, o que eu posso falar aqui, são os aspectos gerados de diálogo. Se você jogar no Google, na internet, diálogo cinematográfico, bons diálogos, como escrever, você vai achar, geralmente, frases, as melhores frases do cinema. E não necessariamente diálogos. Em alguns sites, tem até alguns sites legais, algumas páginas que realmente falam diálogos. Mas aí você, poxa, vai olhar, mantenha os seus amigos por perto e os seus inimigos mais perto ainda. No filme Poderoso Chefão 2, isso aqui é uma frase, ela está dentro de um contexto. Então você tem que levantar o contexto. O cara vai e pensa, poxa, eu vou ter que sempre acertar grandes frases dentro de diálogo. Será que é tão necessário assim? Isso trava o roteirista iniciante. Primeira regra sobre o clube da luta. Você não fala sobre o clube da luta. O cara, poxa, que frase. Poxa, realmente é uma frase. Ela está dentro de um contexto, de um diálogo. Aí, a pessoa, às vezes, ela não tenta destrinchar o contexto dessa frase em questão. Foi uma frase bem feita, bem colocada, bem colocada em contexto, lógico, mas ela sozinha não é nada. Então, tem que haver o diálogo. A frase é um enunciado em separado. O diálogo é um contexto de enunciados. Então, é bom separar essa questão de frase e diálogo, correto? Vamos trabalhar com diálogos. E dentro dos diálogos, nós colocaremos algumas frases de efeito. Frases poderosas, que podem até virar bordões. Diálogo literário ou oralizado? É uma pergunta frequente. Eu devo trabalhar numa culta da linguagem com grandes rebuscamentos ou a fala coloquial? Há uma culta. São duas lindas flores. São duas rosas nascidas, talvez do mesmo arrebol. Ou, fala coloquial. Qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa? Gente, vamos usar as duas coisas. É, claro, isso vai depender do seu recurso estilístico. Por isso que quando a gente consulta na internet ou em livros sobre diálogos, a pessoa trava. Por quê? Ela fala, pá, você não deve usar o literário e nem oralizado demais. Mas, na verdade, você vai usar os dois. Mas não necessariamente da forma como que é colocado. Né? Porque se você for usar, frequentemente, dentro de um roteiro inteiro, um discurso literário, ele vai ficar pedante, ele vai soar difícil, artificial. Eu imagino todo mundo falando como se estivesse usando gravata borboleta e bigode e pincenê. Né? Todo mundo rui barbosa. Isso vai dificultar a identificação do público com a história. Poxa, eu não me vejo ali. Se você usar um diálogo oralizado, por demais coloquial. Né? Vai ficar uma coisa muito suspensa. Por exemplo, se você tentar imitar a fala cotidiana. A nossa fala cotidiana, ela é quebrada. A gente perde o raciocínio. A gente é, por demais, redundante, repetitivos. Correto? Nós entrecortamos as nossas falas, os nossos raciocínios. Vamos e voltamos. Experimente gravar uma conversa sua. Conversação. Você vai ver como que é. Então, isso vai alienar o seu público. Correto? Então, tem que haver uma dosagem certa do literário, do oralizado e as suas cadências respectivas. Os seus maneirismos, a sua identificação com o personagem. Inclusive, essa coisa de identificação é uma das coisas que a gente vê aqui. O que a gente aprende. A fala deve seguir características físicas, psicológicas e sociais do personagem. O cara é extremamente inteligente. É culto. É um doutor. Ou o cara não tem instrução. É um pobre. É humilde. É gago. Correto? Isso tudo a gente vê na internet, mas assim, de forma bastante generalizada. E a gente não consegue firmar uma cadência. Como é que eu vou? Por onde eu vou começar meu diálogo? Outra coisa que a gente vê. Não usar diálogos para mostrar o que o espectador já vê. Claro. A tal das talking heads, cabeças falantes. A tal do diálogo de novela. Que você pode ir para a cozinha. Fazer a janta todinha. E você vai entender a novela por completo. Por quê? Só escutando. É como se fosse um rádio. No cinema, o diálogo tem que ser inteligente. Ele tem que carregar a sua intertextualidade. A sua interpretação paralela. O seu subtexto. Correto? Não pode ser uma coisa assim, explícita, redundante, maçante. Outra coisa que a gente recebe de diálogos devem ser vivos e dinâmicos. Diálogos devem carregar subtexto. O tal do famoso subtexto. Na TDC, que é a teoria do diálogo cinematográfico, criada por mim, a gente vai trabalhar essa questão do subtexto para criar diálogos interessantes, correto? Tudo com técnicas, realmente técnicas. Fale como uma pessoa comum, mas pense como um sábio. Aristóteles, correto. É o tal do subtexto. Derregado. Eu, quando eu me propus a criar essa teoria do diálogo cinematográfico, eu, como músico, eu aprendi a praticar violão, a tocar de ouvido. Então, eu escuto uma música, eu já sei encontrá-la rapidamente no braço do violão de ouvido. As pessoas me perguntam, mas como é que você consegue isso? É uma coisa que, infelizmente, não tem como explicar. É um registro cerebral, um registro que a gente carrega na nossa musicalidade interior, que a gente consegue ouvir e encontrar. No entanto, eu tenho uma grande dificuldade com partituras, com coisas matemáticas. Aí, eu trabalho muito essa questão da audição. No caso do diálogo para cinema, essa teoria, a TDC, eu fiz um paralelo. Talvez você tenha dificuldade para trabalhar, assim, instintivamente o diálogo interessante. Mas, com as técnicas, você vai conseguir internalizar essa ideia de diálogo bem feito, bem trabalhado. No caso do músico que não consegue pegar uma música de ouvido, a tecnologia ajuda. Se ele tiver qualquer aparelhinho que vai falar a altura, a tonalidade, acoplado ao seu instrumento, ele vai achar rapidamente. Nesse caso do diálogo, infelizmente, não necessariamente isso será tecnologia, mas temos técnicas plausíveis que podem ser usadas para ajudá-los a escrever os seus diálogos. Então, finalizando, vamos falar nos próximos vídeos da teoria do diálogo cinematográfico, seus respectivos diálogos, progressivo, digressivo, regressivo, de citação, combinado e forma direta. E vamos tocar em frente. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.